Olá gente aí, bom dia para todos vocês aí ó, especialmente em Eliso Medrado, ao senhor prefeito Lismar Moura, valeu prefeito, olha aqui ó, presta atenção isso aqui ó prefeito, sou de cobrar e sou também ó, de elogiar, estou botando água na minha caixa, reservatório aqui ó, da cisterna da chuva, ligada a bomba aqui ó, estou botando água aí, está vendo aí, olha lá, estou botando água aqui ó, cheio no reservatório que está seco, estava seco, choveu, mas também ó, presta atenção aqui ó, aqui ó, água ó, veja aí, água aí ó, entendeu, água aí carinha aí ó, da nossa encanação antiga, que nós cobramos, o senhor deu 15 dias, prefeito, o senhor deu 15 dias, fez 8 ontem, teve palavra, homem de palavra, gostei, quero agradecer aqui em público ó,